Então gamers, estamos aqui juntos hoje mais um dia conversando nessa manhã aqui E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que vai me acompanhar É o Mastercista e Portátil Esse Mastercista e Portátil é a versão brasileira Meu irmão mandou pra mim esse ano Final do ano passado na verdade Final do ano passado em dezembro Ele mandou pra mim E é um portátil que eu gosto muito Ele tem uma tela que é um pouco pequena pra gente jogar Mas pros jogos de Mastercista e como passa tempo É um videogame que eu gosto que acompanhe Eu acho ele legalzinho E hoje eu acordei com uma notícia muito interessante na internet Eu percebi que saiu uma matéria Falando sobre a Sony ficar obrigada a devolver o dinheiro também na Austrália De pessoas que compraram games online E não gostaram do jogo e querem devolver, querem pegar o dinheiro de volta Aqui nos Estados Unidos ela já devolve o dinheiro Se você comprou o jogo, baixou, começou a jogar Notou que o jogo tem muito problema, tem glitch Não é do jeito que você esperava Tem queda de FPS, alguma coisa Ou não gostou mesmo Não era o jeito que você imaginou que seria o game Basta ligar pra Sony, entrar no chat e pedir o dinheiro de volta E eles são obrigados a devolver o dinheiro a você E em alguns países ela adota uma política muito diferente Como na Austrália Onde a pessoa comprava o jogo E se ela fizesse o download do jogo Eles não devolviam mais o dinheiro Bastava baixar Ou, em alguns casos Ela alegava que se passou de 14 dias Então, pelo que eu entendi Eles praticavam isso lá Eles esperavam o cliente reclamar E usavam duas desculpas Ou o cliente já baixou o jogo Então ela não pode devolver o dinheiro Segundo ela, porque ela já pagou o produtor do game E a segunda desculpa Era se o cliente já tivesse passado de 14 dias Ela não dava a primeira desculpa Dizendo que baixou Mas dizia, não, é porque o senhor já usou o jogo por 14 dias Então o senhor perdeu o direito da devolução E como aí no Brasil, por exemplo A gente tem lei que nos protege durante 7 dias Se eu não me engano Pra compras feitas online E... Acho que 24 horas ou 48 horas Pra compra feita na loja Eu não me lembro como é que funciona Mas eu lembro dessa de 7 dias Se você comprou um celular online Comprou qualquer coisa online Você tem 7 dias pra devolver E pedir seu dinheiro de volta Aqui nos Estados Unidos Isso é em torno de 30 dias É 30 dias O obrigatório pela lei Mas as lojas praticam 60 dias A Sony aqui Cumpre os 30 dias A Nintendo Aqui É a mais problemática Nos Estados Unidos Eles não querem devolver o dinheiro Mesmo que esteja com 2, 3 dias Mas se você brigar um pouquinho No suporte Eles devolvem Porque a lei daqui obriga Então Eles sabem que eles vão perder Se for pra uma discussão Então eles já devolvem Mas eles tentam te forçar a ficar Eu já tive problema com isso E eles tentaram Eles tentaram me fazer ficar com o jogo Mas eu falei Não quero E pronto Eles me devolveram o dinheiro Me ressarciram completamente Tinha acho 3 dias De comprar do jogo Joguei Mas eu não gostei Não era do jeito que eu esperava E foi aquele Wolfstein Ogblood Do Wolfstein que joga com as meninas Eu não gostei Eles me devolveram o dinheiro E não tiraram o game da minha conta Eu continuo com o jogo Mas eles devolveram o dinheiro Eu também não jogo Aquela porcaria Tá na minha conta Mas eu não jogo Porque no Switch Ele ficou horrível Ele é muito ruim no Switch Então é isso pessoal Eu tô seguindo pro trabalho aqui E vou agradecer aí A todos vocês Que tem me acompanhado Queria agradecer aqui Aos amigos Que eu envio sempre pelo Whatsapp Tão dando força Tão compartilhando E o canal tem crescido Graças a isso Esse compartilhamento Dos amigos De pessoas que eu nem conheço Que falam bem do canal também E tem um amigo em especial Que todo vídeo assiste Todo vídeo comenta Que é o Edwin Que mora na Venezuela Ele sempre comenta meus vídeos aí Normalmente é o primeiro a comentar Obrigado aí Edwin Esse cara me acompanha Há muito tempo aí Jogando Tibia E tem outros amigos aí também Da época que eu jogava Tibia Que acompanham o canal E eu deixei o Tibia pra trás Mas vamos lá né Vamos seguir no mundo dos games O importante é continuar No mundo gamer Agradecer ao pessoal também Do grupo do Playstation 3 no Whatsapp A galera legal Que participa aí E todos vocês Que tem me encontrado aqui Tem feito todos esses comentários Sobre os vídeos Tanto os positivos Quanto os negativos Que eu sei que eu tenho que melhorar Principalmente nessa parte aqui De trazer conteúdo Eu ainda tô meio perdido com isso Mas vai se ajeitando Com o tempo E eu espero que vocês estejam gostando Do formato desse videozinho diário Eu sei que atinge pouca gente Mas atinge pessoas que gostam De estar em contato comigo De estar ouvindo coisas Sobre o mundo game E vamos seguir hoje aí Um bom dia pra todos Hoje é sexta-feira Não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo Mas eu vou pedir novamente Que deixe o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos E vamos curtir que vocês estão Falou Valeu